Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos sobre PES 2021 e também de quebra, iremos falar sobre FIFA 21 e iremos falar sobre novidades dos dois games. Então fiquem de olho, galera, porque hoje será mais ou menos um versus, uma guerra de licenças que as duas empresas estão envolvidas atualmente. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nesse mês final, antes do PES e FIFA serem disponibilizados. Vocês irem conferir todas as novidades aqui no canal. E se perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, antes de tudo, uma informação bem bacana. Para quem não sabe, hoje saiu um trailer bem bacana do Ultimate Team do FIFA 21. Hoje é um trailer show de bola. Eu dei uma olhada em onde eu revelo algumas novidades. Além de trazer essas novidades, eu irei também trazer informações do PES, né, cara? Informações do PES que eu achei muito bacana, muito legal. Lembrando, eu fui mais focado no FIFA, mas eu irei falar informações muito interessantes sobre o Pro Evolution Soccer também. A primeira delas, galera, é sobre uma possível equipe que pode estar pintando já no PES 2021 licenciado. Eu já trouxe para vocês esse rumor em alguns vídeos atrás, porém, isso ganhou mais força nos últimos dias. E parece que é assim o que está prestes a acontecer, que é assim o Vilha Real estar aparecendo no PES 2021. Como vocês sabem, muitos indícios demonstraram que isso está prestes a acontecer. Não tem exclusividade com a EA Sports, então estaria caminhos abertos para o Kermen poder incluir a equipe no jogo. E também algo bem interessante é que o Cubo, o jogador que estava no Mallorca, a equipe que até então era licenciada do PES 2020, se transferiu para lá. Então isso talvez seria mais um indício, levando em consideração que ele é um dos embaixadores também para o PES 2021. Então o Vilha Real também pode estar pintando, quem sabe, já no PES 2021, completando a La Liga, que atualmente é totalmente genérica, só com o Barcelona licenciado. A Konami pode licenciar três equipes nesse torneio e o Barcelona prossegue confirmado para o próximo ano. Eles teriam dois contratos para poderem ser assinados e um deles poderia sim já ser o do Vilha Real, uma excelentíssima equipe, uma das maiores equipes da Espanha que poderia sim estar pintando já no PES 2021. E agora vamos falar sobre PES e FIFA ao mesmo tempo, porque quem não sabe, há muitos anos já rola um rumor na comunidade de PES falando que talvez a J-League pode estar aparecendo na próxima versão do PES. Sim, muitos anos, todo ano a galera discute isso, repercute isso, porque atualmente já temos essa liga, tanto a primeira e a segunda divisão, presente nas versões mobiles. E não temos ela no console, né galera, não temos ela no console. Há muitos anos fala que poderia estar pintando, porque inclusive é o país sede que o PES, que a Konami produz o PES. Então não faz sentido realmente não termos essa liga no game. Muitos rumores também indicavam que poderia chegar no PES 2021 devido a essa imagem também do Iniesta, que se trata sim da J-League, o Iniesta sim que joga no Viseu Kobe, equipe japonesa, com outra outra equipe também pela AFC Champions League. Porém, nesses últimos dias, galera, a eSports confirmou a exclusividade do torneio japonês. Então sim, a J-League segue exclusiva do FIFA 21 para o próximo ano. Então totalmente descartada qualquer possibilidade e chance de termos essa equipe retratada no Pro Evolution Soccer. Outra coisa que também aconteceu hoje, galera, antes de me prender ao trailer do FIFA, é sim que talvez tenhamos já confirmado 100% a narração brasileira do game. Como vocês sabem, no último vídeo do canal, eu trouxe sim falando aqui só um pequeno trailer, um pequeno teaser, já revelando que talvez teríamos um novo repórter de campo, um novo narrador brasileiro, uma possível nova opção para vocês estarem escolhendo. Porque mostra o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro e junto a eles aparece um novo, mano, misterioso narrador que poderia sim já ser incluído. E hoje, dia 10 de agosto, o Gustavo Villani postou em seu Twitter o seu Instagram oficial esses vídeos que estão aparecendo na tela de vocês. Fala, galera, a ocasião pede uma roupa especial para algo tão especial, tão transformador. Vai acontecer nos próximos dias das coisas mais legais da minha trajetória. Tipo, na final da Copa do Mundo, ouro inédito olímpico do Brasil no futebol, chegar aos canais Globo. Estou muito contente. Logo mais, eu divido com vocês. Ele disse que tem projetos muito bacanas que se compara a narrar a Copa do Mundo e tudo mais, entrar na Globo. Então, mano, tudo indica assim que ele estava se referindo ao FIFA, né, cara? Tudo indica isso, não tem como ser outra coisa, principalmente em tempos de pandemia, não tem projeto, não tem Olimpíadas, não tem nada, né, cara? Não tem, tem brasileiro, não. Então, não tem outros projetos como a Eurocopa ocorrendo no exato momento. A única coisa que poderia acontecer é ele ser incluído como narrador do FIFA. Então, tudo leva a crer que isso está de fato a acontecer. Muitas pessoas já, inclusive, confirmaram, mas eu vou esperar ser um anúncio oficial da EA Sports para poder confirmar isso oficialmente para todos vocês. E hoje, além disso, também saiu um trailer bem bacana do Ultimate Team, só que eu não vou me prender muito a isso. Eu vou falar apenas as novidades do trailer que foram liberadas para todos nós, galera. A começar pelos icons, os legendas, as lenas que cegaram ao game, galera, que foram muito bacanas todas elas. Vocês já estão aí na tela, nós temos o Cantona, Ashley Cole, Peter Cech, o Eto'o, o Fernando Torres, o Filipe Lan, Xavi, Vidic, Sucker, Juvain Steiger e também o Puskas. A maioria deles são jogadores que encerraram sua carreira recentemente, há pouco tempo, né? A maioria desses jogadores ainda jogavam há 3, 4 anos atrás e encerraram sua carreira e chegaram já no FIFA 21 como novas lendas, icons. Então, isso eu achei bem legal e bem bacana ter todas essas lendas chegando ao game. Lembrando, além dessas lendas também chegaram as que estavam no PES, a maioria delas, pelo menos, feitas junto à parceria da Inter de Milão e do Milan também. Só que, até o momento, foram anunciadas apenas lá naquele trailer que eu trouxe para vocês na semana passada. Outro modo bem bacana também que eu achei bem legal é que no Ultimate Team agora vocês terão a opção de ter um estádio genérico. Um novo estádio genérico que foi inserido no Ultimate Team que vocês também terão a opção alternativa de poder personalizá-lo, né, cara? Personalizar de várias formas, editar o estádio para ficar da forma que você quer e com a sua cara. Isso eu achei bem legal esse novo recurso que foi inserido no Ultimate Team que dá a opção de vocês tanto comprarem um estádio, qualquer estádio que vocês quiserem, como comprar um estádio genérico e poder personalizá-lo. Isso é bem legal, algo que é muito pedido ao PES há muitos anos, que eles retornassem com aquele criador de estádios que apenas se limitava aos modos offline e a Esports se expandiu ainda mais e incluiu também para os modos online. Então, isso eu achei bem legal essa incrementação feita por parte da EA Esports. E, além disso, também confirmando outra novidade que eu trouxe para vocês algumas semanas atrás, é que agora no Ultimate Team teremos o modo Coop, né? Vocês poderão se jogar dois contra dois os modos com suas equipes ou com suas equipes e com seus amigos. Então, isso é bem legal, dois contra dois online, né, mano? Só vai saber como é que isso vai funcionar, seus servidores aguentarão toda essa conexão, né, mano? Porque você jogará junto ao seu amigo, na sua equipe, contra outras duas pessoas em um time só, né, mano? Então, isso vai ser bem legal, é uma ideia muito promissora e vamos ver como é que a EA Esports irá trabalhar nisso. Além de muitos novos modos e uma nova personalização em design totalmente refeito, o Ultimate Team vem forte esse ano. E a EA Esports traz muitas novidades para o seu principal modo. E se a Konami não abrir o olho, vai ficar ainda mais para trás, né, cara? E o que você acha? Você vai jogar o PS esse ano? Você vai jogar o Wii? Vai dar uma chance para o jogo novo da EA Esports? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu, obviamente, vou jogar os dois games e o que eu mais curti, o que mais me atraíra, eu irei trazer com mais frequência aqui no canal. Então, fiquem de olho. Eu fico por aqui, galera. Esqueci o seu gostei antes de sair do vídeo. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias. Vocês irão conferir aqui. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! 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 Obrigado.